Graça e paz, pessoal! Estamos aqui novamente para darmos continuidade às reflexões em Romanos. Hoje nós vamos refletir, fazer aquele panorama nos versículos 8 até 15 do capítulo 1. Nós ainda estamos no capítulo 1 de Romanos. Antes de iniciarmos aqui, gostaria que você se inscrevesse no canal, se você ainda não se inscreveu, dê um like, comente, comente os vídeos, compartilhe, ok, pessoal? Dá uma força aí, compartilhe aí para os amigos, compartilhe aí para os irmãos da igreja, familiares, beleza? Então vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos dar um enfoque no Evangelho do Amor, baseado em Romanos 1, do 8 ao 15. E hoje nós vamos continuar nessa reflexão, nessa caminhada, nessa jornada do versículo 8 ao 15. Versículo 8 ao 15, que é o Evangelho do Amor. Então Paulo começa a falar do desejo que ele tinha de conhecer a igreja em Roma. Olha como é interessante, eu já falei isso em outros vídeos, que Paulo não conhecia essa igreja. Ele ainda não tinha ido nessa igreja, ainda não conhecia os irmãos dessa igreja pessoalmente. Depois de fazer uma apresentação pessoal e uma síntese da mensagem do Evangelho que ele pregava, que Paulo pregava, ele foca agora sua atenção na igreja de Roma, uma importante igreja, uma igreja estratégica. E comentamos nos vídeos anteriores também que ele estava de uma forma espiritual e estratégica. Estratégica, ele queria usar, utilizar essa igreja como uma ponte para ele chegar na Espanha. Então ele elogia a igreja de Roma, no versículo 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Olha como a igreja que estava em Roma, a igreja de Cristo em Roma, era uma igreja missionária. Era uma igreja que pregava o Evangelho, que anunciava o Evangelho, uma igreja que se expressava, uma igreja que falava do compromisso que ela tinha com Jesus, a ponto do mundo daquela época ter o conhecimento dessa igreja, inclusive Paulo, porque Paulo não tinha ido lá ainda. Então ele ouviu falar dessa igreja por conta dessas notícias, por conta dessas informações que essa igreja foi capaz de divulgar por todo o mundo. A fé dos irmãos da igreja em Roma era realmente uma fé que estava se espalhando pelo mundo. Era uma fé em Cristo extraordinária, a ponto de incomodar tanto a cidade ali, onde eles estavam, em Roma, como também o mundo de então. Na sequência, o que a gente pode destacar é que Paulo orava pela igreja. Ele é um homem de Deus, um pastor, um teólogo, um escritor, que intercedia pela igreja, pelos irmãos. Então, no versículo 9 até o 10, principalmente o 9, ele diz, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. O versículo 10, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então o apóstolo intercedia já por esses irmãos, amava esses irmãos antes de conhecê-los, já intercedia por eles, se ajoelhava diante do Pai, clamava por eles, e cada vez mais, no coração do apóstolo, ardia esse desejo de visitá-los, de conhecê-los, de estar ali com os irmãos, de estar ali com a igreja. É muito interessante isso. Essa reflexão é importante a gente fazer. Quem sou eu na igreja de Cristo? Será que eu sou uma pessoa que desperta nas outras o desejo de ir à igreja, porque gosta de estar comigo, gosta de estar com a minha comunidade? A igreja que eu congrego tem essa característica de igreja acolhedora, de igreja corpo vivo de Cristo, de igreja família, uma igreja que os vizinhos querem estar perto, uma igreja que as outras igrejas querem estar com a gente, porque tem irmãos queridos, irmãs queridas, e as pessoas querem estar perto da gente porque se sentem bem, porque gostam de estar com a gente. Será que a gente desperta esse sentimento glorioso, bom nas pessoas? Pois é, a igreja que estava em Roma despertava isso nas pessoas. Despertou isso no coração de Paulo, por exemplo. Outro destaque é que Paulo deseja conhecer a igreja em Roma quando ele de lanceio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso aqui é glorioso. O apóstolo Paulo tinha convicção, ele tinha certeza no coração dele, ele tinha ciência da importância dele como apóstolo. Ele ia visitar a igreja e ia abençoar aquela igreja com seus dons, com seus talentos, com as suas habilidades, com o seu ministério. Que consciência extraordinária que o Senhor Jesus nos ajude a termos essa consciência, a termos essa convicção do nosso chamado, do nosso ministério, dos nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, de termos essa certeza que quando eu for na igreja, quando eu visitar alguma igreja, na igreja que eu congrego, eu sou bênção. E eu abençoo a comunidade, eu abençoo meus irmãos, eu abençoo as famílias da igreja com a minha presença, com meus dons, com as minhas habilidades, com o meu ministério. Então, eu me reúno com a igreja, eu me reúno com os irmãos, com essa certeza no coração que eu sou bênção, que eu sou um instrumento de bênção na vida da igreja, na vida da comunidade, no corpo de Cristo. Isso é extraordinário, isso é glorioso. Eu oro que todos tenham esse sentimento, essa visão de quem você é no corpo de Cristo e você é uma pessoa abençoadora. O outro destaque, ele deseja ser abençoado pelos dons da igreja. O 12 diz, para que eu e vocês sejamos mutualmente encorajados pela fé. Então, ele tinha essa certeza que eu falei antes, que ele abençoava os irmãos, mas algo mais glorioso eu vejo aqui. Ele também tinha a convicção que seria abençoado pelos dons que a igreja tinha. É uma relação extraordinária. Essa relação é uma relação mútua. Ele sabia que ia abençoar e que seria abençoado. É uma troca. Ele tinha certeza que através das habilidades dele, os dons dele, o ministério dele, a sabedoria dele, ele ia contribuir na igreja. Mas ele tinha também convicção que ele seria abençoado, que a igreja tinha potencial para ensiná-lo, que a igreja tinha potencial para abençoar o velho apóstolo na comunidade. Que coisa gloriosa a gente ter esse sentimento, a gente ter, na verdade, essa certeza no coração, que eu abençoo o meu irmão, mas o meu irmão também me abençoa. Eu sou instrumento de bênção, mas o meu irmão, minha irmã, é também instrumento de bênção. Então, quando eu vou ao culto, tenho repetido essa fala. E é isso mesmo, é propositalmente. Eu tenho que ter essa convicção que na igreja, quando eu vou à reunião, quando eu vou ao culto, quando eu vou à escola bíblica, quando eu participo no corpo de Cristo, na família de Deus, na comunidade de Jesus, eu abençoo e sou abençoado. Eu ensino, mas também ali eu recebo o ensinamento. Eu ministro e sou ministrado. É uma relação recíproca. Deus age no corpo de uma forma extraordinária. Tem hora que eu estou ali ensinando, tem hora que eu estou sendo ensinado, sendo abençoado pela presença do irmão, pelo dom do irmão, pela habilidade que o irmão tem, pelo ministério que o irmão tem. E quem é fortalecido é a igreja. Quem é fortalecido é o corpo, é a comunidade. Porque tudo é para a glória de Deus. Ele diz aqui que para que eu e vocês sejamos mutualmente encorajados pela fé, encorajados pelo evangelho, encorajados pela presença de Deus, pelos irmãos de Jesus e dos irmãos, pelos dons. O outro destaque seria, Paulo deseja conhecer frutos na igreja de Roma. Versículo 13, Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-los até agora. Meu propósito é conhecer algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentiosos. Olha que coisa interessante. Tem um autor que diz assim, tem um escritor que diz assim, graças a Deus, Paulo foi impedido de visitar Roma na hora que ele queria visitar, no momento que ele planejou ali da capacidade humana. Então, esse atraso, esse impedimento resultou em quê? Na carta que ele escreveu. Então, ele foi impedido e nesse tempo que ele não conseguia visitar, ele escreveu essa carta, que é bênção para nós, que é Bíblia para nós. Então, o autor trabalha essa visão, essa visão bem interessante, que tudo está no controle de Deus, que Deus é ele que conduz a história, é ele que conduz o nosso ministério. E se houve algum impedimento do apóstolo Paulo visitar na hora que ele queria visitar Roma, Deus está no controle e usou o apóstolo para fazer essa bênção dessa carta, dessa epístola. Paulo se considerava um devedor. Versículos 14 e 15. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. O que eu estou fazendo é pequeno demais. O que eu faço por Jesus mediante a grandiosidade da obra dele na minha vida não é nada. eu me sinto devedor, me sinto constrangido, eu quero fazer muito mais, eu quero trabalhar muito mais com o meu Senhor, eu quero evangelizar mais, eu quero visitar mais, eu quero orar mais, eu quero ser usado mais no corpo de Cristo, eu quero abençoar mais as pessoas, eu quero trocar mais conhecimento, dons com as pessoas, porque realmente eu me sinto limitado, devedor. Então, o que Paulo nos ensina nesse texto sobre a comunidade do reino de Deus, gente? A gente deu essas pinceladas rápidas nos versículos 8 até o 15. O que a postura da Igreja de Roma tem a nos ensinar hoje? Porque nós estamos lendo um texto aqui tão antigo, né? O que é que isso tem a ver para nós? O que Paulo viu em Roma que devemos ter aqui no Rio de Janeiro? Que a Igreja de Cristo deve ter no Rio de Janeiro? No Brasil, nesse tempo, no mundo, eu quero compartilhar algumas lições que a gente aprende nesse texto com o apóstolo Paulo, para a gente poder contextualizar e fazer a aplicação. Eu fui dando ali algumas pinceladas, mas quero concluir com essas aplicações. A primeira coisa que eu aprendo, Paulo, ele entende que a Igreja é lugar de edificação mútua, como comentamos um pouco atrás. Ele está ansioso para ir até a Igreja de Roma e um dos seus propósitos é compartilhar com a Igreja os dons que Deus lhe havia dado. Então, Paulo tinha essa consciência que ele tinha dons. Pelo menos um dom você tem, meu irmão e minha irmã. E se você tem esse dom, é para abençoar a Igreja, é para abençoar os irmãos, é para abençoar a família, é para abençoar os semelhantes. Paulo queria pregar no culto, lá na Igreja em Roma. Sabia? Ele ansiava conhecer aquela Igreja, ele queria conhecer a Igreja. E é isso mesmo, ele não via a hora, ele não via o momento de pregar no culto, lá naquela Igreja, de ministrar a escola bíblica, de fazer uma conferência ali, na Igreja, em Roma. Tudo para edificar a Igreja. Porque tudo o que ele fazia era com essa visão, era com essa mentalidade, era com essa espiritualidade. Ele era um colaborador, ele queria abençoar a Igreja. Então Paulo sabia que era isso que Deus esperava que ele fizesse com o dom que ele havia recebido. Que coisa gloriosa! Como é que está você no reino de Deus, no corpo de Cristo? Você tem essa consciência que você pode ajudar mais, que você pode abençoar os irmãos com a tua presença, com a tua palavra, com o teu dom. Como é que você está? Você deseja ir à Igreja? Você tem ido à Igreja? Você tem conhecido outras Igrejas, além da Igreja local? Você tem espalhado o conhecimento de Cristo, assim como os irmãos da Igreja espalhavam a Igreja em Roma? Ou você é uma pessoa canhada, tímida, tem tantas habilidades, tem tantos talentos, tem tanta sabedoria, mas está recolhido aí no seu mundinho, na sua bolha, e está ali, quietinho, e não faz nada, e não ajuda ninguém, não ajuda o rei, não ajuda a Igreja. Então, o apóstolo Paulo nos exorta com o exemplo dele, para não fazermos isso. A gente tem que entender que somos bênçãos de Deus, temos que entender que temos dons. E quando eu for à Igreja, o que tiver disponível ali para eu fazer, o que tiver disponível ali com a autorização da liderança, do corpo ministerial, do pastor, da Igreja local, conte comigo. Se é para ensinar, e eu tenho um dom, eu vou ensinar. Se é para cantar, se eu tenho um dom para cantar, eu vou cantar. Se é tocar algum instrumento, eu tenho um dom, eu vou tocar algum instrumento. Se é ensinar, se é encorajar o outro, se é administrar algo, conte comigo. Ele ensina isso. Na primeira aplicação, eu quero destacar isso. Paulo não está disposto apenas em promover edificação com seus dons e talentos na Igreja, mas também quer receber encorajamento através dos dons que Deus havia concedido aos irmãos de Roma. Então, ele era um homem humilde, que às vezes também eu só quero fazer, eu só quero ensinar, eu não dou lugar para aprender, eu não dou lugar para ser ministrado, eu não dou espaço para ser encorajado. Então, Paulo tinha essa certeza que ele ensinava, mas também que ele ia ser ensinado, que ele ia ministrar, mas que seria ministrado. Porque igreja é um lugar de edificação mútua, é um lugar de troca. Como podemos nos edificar mutualmente? É exercendo o dom que Deus nos deu. Eu ministro a palavra para a igreja e em outro momento tem outro irmão que ministra e eu sou ministrado, estou ali no corpo, na comunidade, tudo para o crescimento e tudo para a glória de Deus. Todo cristão tem um dom dado por Deus para servir na igreja. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Você já descobriu qual é o seu dom? O que Deus te deu para promover edificação na igreja? Você já identificou isso? Que você tem uma habilidade que você pode, através dessa habilidade, abençoar a comunidade de Jesus, a igreja de Jesus? É, eu estou falando aqui mesmo de habilidade, essa sabedoria que você tem, tem algo na igreja, tem alguma demanda da igreja que vai precisar dessa tua habilidade que Deus te deu. Coloque a serviço de Deus. Você já descobriu isso? O que Deus te deu para promover edificação? É cantar, é ensinar, é servir? Então, então sirva, é cantar, cante, faça isso, pois igreja é lugar de edificação mútua. A outra aplicação, igreja é lugar de afeto e encorajamento. A gente viu isso na leitura do versículo 11 e 12. Ele quer estar com os irmãos em Roma. Paulo quer estar presente na igreja. Paulo quer estar no culto presencialmente, irmãos. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, teve uma pandemia aí, aumentou, né, essa proposta de culto virtual, de reunião virtual, atendeu por um momento, mas na verdade nada vai substituir o culto presencial, porque a gente tem desejo de estar com os irmãos, de estar com a igreja, de abraçar os irmãos, de estar com os irmãos, de orar com eles presencialmente, de compartilhar os dons com eles presencialmente. Paulo nos ensina isso, porque a igreja é lugar de afeto e encorajamento. O amor que Paulo sente é revelado nas suas ações pela igreja. No versículo 12, ele quer que todos sejam encorajados pela fé. As palavras que falamos uns aos outros devem ser palavras carregadas de amor, de misericórdia, e promover encorajamento. Paulo está ensinando que é nosso dever demonstrar afeto uns para com os outros e sempre nos encorajarmos com palavras espirituais. A gente tem que ter muito cuidado no que fala. A gente tem que ter muito cuidado no que estamos ensinando. A gente tem que ter muito cuidado no que estamos ministrando, porque da nossa boca tem que sair palavra que edifique o irmão, que edifique a igreja para a glória de Jesus. Igreja não é lugar para criticarmos a família um do outro. Igreja é lugar para encorajarmos uns aos outros. Tem um autor que diz que nunca deveríamos ir embora das reuniões da nossa igreja, tendo passado tempo rodeado por pessoas de fé, distintas e queridas, sem nos sentirmos encorajados. o que é que ele quer dizer com isso? Em algum momento na reunião, em algum momento na presença da comunidade dos irmãos, a gente tem que se sentir encorajado e a gente tem que encorajar o outro. Em algum momento no culto, você tem que se sentir encorajado. Seja na parte do louvor, da oração, do ofertório, da pregação, da oração com a imposição das mãos, em algum momento na programação, Deus vai falar contigo, você vai ser encorajado, você vai ser edificado, você vai ser abençoado. E o terceiro e último, e a terceira e última aplicação é igreja é lugar de colheita. Igreja é lugar de colheita. Ele diz que a igreja é um organismo vivo, é o que a gente vê no texto ali, no versículo 13 do capítulo 1. Organismo vivo, ele cresce. organismo vivo, cresce. Paulo tem essa expectativa com a igreja que está em Roma. Ele quer conhecer frutos espirituais decorrente da ação do Evangelho na vida das pessoas. Quando a gente fala de crescimento, é em todos os sentidos positivos. É crescer numericamente, é crescer qualitativamente em qualidade, é crescer em amor, é crescer em misericórdia, é crescer em perdão. é crescer em oração, é crescer no conhecimento bíblico. Paulo tinha esse desejo de ver a igreja crescendo para a glória de Deus. Ele quer colher frutos espirituais. Ele diz que se sente devedor de gregos e bárbaros. A ideia da palavra devedor nesse texto é de alguém que recebeu um bem precioso e tem o dever de compartilhar com o outro. Paulo tinha essa certeza no coração, Paulo tinha essa ciência, ele tinha essa convicção que o que ele recebeu foi grande demais, o perdão, o amor, o Paulo de antes, o Saulo, meu Deus, perseguia a igreja e Deus o perdoou em Cristo, Cristo o abraçou, Cristo o perdoou, Cristo o salvou. então por mais que ele fizesse, o que ele fizesse não recompensaria o tamanho do amor de Deus para com ele e ele se sentia sempre devedor e deve ser esse também nosso sentimento porque Deus nos tirou das trevas para a sua luz Deus nos salvou irmãos Deus me salvou eu estava perdido eu andava nas trevas e Deus através de Jesus me achou me salvou me perdoou me aceitou e hoje em Cristo eu tenho a vida eterna então realmente o que eu recebi foi grandioso demais é um presente extraordinário e eu não posso ficar parado eu não posso ser acanhado eu tenho que fazer algo para o reino de Deus porque por mais que eu faça eu vou me sentir devedor mediante o presente extraordinário que o galardoador me deu então Paulo se sentia sempre endividado ele precisa compartilhar o que recebeu e o que ele recebeu Jesus é o que eu recebi é o que você recebeu meu irmão nós recebemos Jesus é a pérola mais preciosa é o presente mais glorioso que a humanidade recebeu Jesus Cristo e assim como Paulo precisava compartilhar com todos nós também precisamos devemos temos essa obrigação de compartilhar o evangelho com todos com nossos parentes nossos amigos com nosso vizinho com rico com pobre com branco homem mulher imagine que Paulo está enviando essa carta para nós como comunidade do reino de Deus aqui no Rio de Janeiro a igreja de Cristo no Rio de Janeiro a expectativa de Paulo é de ver os frutos que a pregação do evangelho promoveu em nossa comunidade em nossas vidas todos os cristãos que faz parte do corpo de Cristo tem a preocupação em apresentar frutos espirituais ao Senhor pois é isso que Deus espera de nós como igreja que frutifiquemos nos esforcemos para frutificar com aquilo que Deus nos deu que o Senhor me ajude a produzir frutos que o Senhor me ajude a pregar mais o evangelho que o Senhor me ajude a exercer mais o meu ministério já falei aqui eu sou pastor graças a Deus pela misericórdia de Deus eu tenho um chamado eu me chamo para ser pastor da igreja dele para ser líder na igreja dele que o Senhor me ajude a exercer esse ministério de ensinar de liderar de pastorear a igreja tudo para a glória do Senhor quero concluir com essa reflexão com a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo no versículo 14 ele diz sou devedor devedor no sentido de compartilhar com os outros as riquezas espirituais que havia recebido em Romanos no capítulo 8 13 8 Paulo diz não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns para com os outros pois aquele que ama seu irmão tem cumprido a lei somos devedores meus irmãos do amor de Deus somos devedores de amor que tal hoje você pagar um pouco dessa dívida não saia da igreja sem encorajar alguém demonstre amor pois talvez alguém precise hoje ouvir a mensagem de amor que Cristo te deu então quando você for ao culto seja um instrumento de bênção não volte para casa sem encorajar alguém sem cumprimentar alguém sem abraçar alguém olhe para aquelas pessoas mais acanhadas mais tímidas que estão talvez sentadas ali no cantinho vá até essa pessoa cumprimente dê um abraço ministra uma palavra de a paz de Deus para essa pessoa se tem visitante dê atenção aos visitantes dê atenção aos visitantes ao invés de ficar conversando com os conhecidos com as pessoas amadas que você já conversa tão naturalmente já tem tanto tempo que é dispensado a elas separe um momento para conversar com aquele visitante com aquele amigo convidado com aquela pessoa que está ali na igreja quem sabe pela primeira vez chegue até essa pessoa e ministra uma palavra de amor de bênção de encorajamento de apoio uma palavra boa com certeza isso fará uma grande diferença que Deus continue te abençoando abençoando o seu ministério abençoando a sua vida espiritual em nome de Jesus até a próxima abençoando x